E o governo assina um acordo para iniciar a transição que promete reformular o transporte ferroviário no Estado. O governo do Estado assina um acordo com a supervia para a transição da operação de trens urbanos. Quem traz a notícia aqui para o plantão de notícias é o jornalista Jardanes de Oliveira da TV Prefeito. Jardanes, conta pra gente. Nós estamos aqui em frente ao Palácio Guanabara, onde o governador Cláudio Castro, o secretário de transportes Washington Reis e o procurador-geral Renan Saad acabaram de assinar um acordo de transição com a supervia para o novo operador dos trens no Estado do Rio de Janeiro. Esse acordo será ainda homologado pela Justiça. Na sequência, o governador, o secretário e o procurador participaram de uma coletiva. Jardanes de Oliveira, do Palácio Guanabara, em mais uma cobertura. A supervia, como o doutor Renan colocou lá dentro, quando ele assumiu, há um ano atrás, nós tínhamos 12 prioridades, regime de recuperação, e dentre as 12, a segunda mais complexa era a questão da supervia, que eu falei pra ele que a gente precisava resolver, porque era um contrato que sempre foi ruim, um serviço que vem cada dia piorando mais pra população. Os senhores, nas suas matérias, relatam todos os dias uma situação degradante pro usuário, sobretudo pro usuário mais pobre dos piores e ramais. O secretário Austin, desde o dia que assumiu a secretaria, vem sendo implacavelmente duro com a concessão. E nós começamos então um processo de conseguir resolver, de uma maneira consensual, com o operador, que a gente tivesse uma transição pra saída dele, que essa transição não gerasse ao Estado um custo enorme, o Estado não assumisse obrigações que não eram suas, que a gente não tivesse nenhum problema de descontinuidade, mas que essa continuidade não fosse uma continuidade na perspectiva da perpetuação de um péssimo serviço, mas de uma continuidade mínima e com uma perspectiva aí sim de uma melhora considerável no serviço pra população, se buscou-se primeiro de uma maneira consensual com a operadora e depois no âmbito judicial, já que eles entraram com uma recuperação judicial. Então ainda teve mais essa questão da gente conversar com o juiz, conversar com o Tribunal de Justiça, Defensoria, Ministério Público, e aí a gente dependeu da atuação brilhante da Procuradoria Geral do Estado pra que a gente pudesse chegar hoje aqui com uma perspectiva de investimento, de melhora de serviço, de aumento da capacidade, de um período de transição, e aí após esse período de transição sim que a gente possa preparar o Estado novamente, preparar esse ativo pra uma nova concessão, uma concessão que pare de pé, que entregue um serviço de qualidade. Então a gente inicia hoje o período de transição. Transcrição e Legendas Pedro Negri